Vamos conversar hoje sobre as oportunidades de concursos abertos e previstos, como a gente fala, quase todos os dias, durante todas as semanas do ano, né? Vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e sou aqui do canal do YouTube PróximosConcurso.com e quero te ajudar a passar em concurso. Bom, deixa eu já ficar pequenininho, lembrando que todas essas informações estão no site PróximosConcurso.com E a gente tá lá, apesar de ter acabado a Black Friday, a gente tem muitos cupons de desconto ainda pra você economizar nos melhores cursos preparatórios. É só você ir lá no site PróximosConcurso.com, clicar em descontos ou se você estiver no YouTube e no link da descrição. Antes de começar o nosso vídeo tradicional, que a gente fala as previsões, né? Vamos ver as últimas notícias de concurso. A gente tem um edital, depois repete um pouquinho isso aqui, mas é bom a gente dar uma revisão, né? O edital da Câmara de Arthur Nogueira é publicado com três vagas. Temos o concurso da PM de Pernambuco com inscrições abertas, são 2.700 vagas. Pra professor auxiliar da SME de São Paulo também está com inscrições abertas, são 924 vagas. A gente tem o concurso da PM de Minas Gerais com edital publicado. Temos o concurso de bombeiros de Pernambuco com inscrições abertas. A PM de São Paulo também com soldado, 2.700 vagas com inscrições abertas. TJ Alagoas com comissão formada pra técnico judiciário. Temos o concurso da Câmara de Itapoli, São Paulo, com edital publicado às vezes. Eu travo o nome das cidades aqui. Temos o concurso da Câmara de Caldas Novas. Tivemos aí, eu vou ver se consigo fazer um vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre esse concurso. O DENIT, né? Analista com salário de até 12 mil reais. Temos o concurso da Polícia Científica do Paraná também com edital publicado. Vamos só correr mais um pouquinho. O da ANAC, a gente já tem a banca, a empresa que tá organizando o concurso, é a Sebrasp. Temos o concurso do CAPES também com a banca Sebrasp. E temos aí o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo com inscrições abertas. Eu acho que é isso. Dá pra ir pras notícias do dia, né? Você pode clicar aqui ou você pode ir lá no menu dos próximos concursos em News aqui e consegue ver. A gente vai ver aqui por áreas, né? Boato de corredor, área fiscal. O concurso nacional unificado aí já tá com banca, né? Temos concursos populares, concursos de área de educação, tribunais, fiscal e controladoria, legislativo, policial e militar. Bom, vamos começar então com a notícia do dia. Temos o IFE do Acre com edital publicado com vagas pra nível médio e superior. Temos a SME de Matão, São Paulo, com edital publicado. E a Prefeitura de Cajati, Santo Antônio da Posse e Vitor Meirelles, Santa Catarina, com edital publicado. O ato de corredor, tem que atualizar essa notícia, né? O novo presidente da Caixa também confirmou que depois do... Eles vão fazer aí um PDV. Depois do PDV vai ter um concurso. Então 2024 promete aí. É outro que eu vou fazer um vídeo logo, logo, se Deus quiser, se eu tiver tempo, né? Às vezes eu não consigo fazer todos os vídeos, né? Mas tá aí os comentários. Se precisar qualquer dúvida, é só chamar. Tá aí temos os Correios aí. Teve uma sinalização de greve até perto da Black Friday. Os sindicatos pressionando pro novo concurso. Acredito que vai sair, sim. Concurso nacional unificado. Bom, se você não sabe o que é o concurso nacional unificado, vai ser o que eles chamam do Enem dos concursos. Vai ser um dia que você vai prestar concurso, às vezes até pra vários cargos ou várias carreiras. Vamos fazer setor. Você vai poder prestar pra carreiras semelhantes ali um concurso. De repente você não dá pra uma, dá pra outra. Vamos ver aí que o edital não saiu. Essa é a ideia. Temos a banca já definida, a Sesc Gran Rio. E temos aí algumas informações importantes que são os órgãos que já sinalizaram que vão participar. Temos a AGU, a ANEL, a INS, a ANTAC, FUNAI, IBGE, INCRA, INEP, IMET, MAPA, Ministério da Cultura, Ministério da Tecnologia e Inovação, Gestão. Aí a Gestão e Inovação com dois cargos, a TPS e a PPGG. Temos o Ministério da Justiça, Saúde, Indústria, Comércio e Serviços, Planejamento e Orçamento. Trabalho e Emprego aqui específico pra Fiscal do Trabalho. Temos Povos Indígenas, temos a Previc e temos duas carreiras transversal, que é a Analista de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação. Tudo indica que esse edital vai sair logo, logo, talvez dezembro, janeiro. A prova eles querem em fevereiro, março. Vamos aguardar. Bom, concursos populares com edital publicado, a gente tem vários do MCTI. Temos o DENIT e é isso, de popular por enquanto. Com o Banco Escolhido, a gente tem a ANAC, a Sebrasp, a empresa que vai organizar o concurso. Banco Central, a Sebrasp também, a CAP e a Sebrasp, a Metro e a DECAM e a IPEA, a Fundação CES Grand Rio. Com comissão formada, a gente tem a NTT, a Anvisa, a CVM, a DER e a SAD. E autorizados temos a ANA, a TPS, a Anatel, Mineração, BNDES, CAPES, Fiocruz, ICMBio, Minas e Energia e Povos Indígenas. Esses são concursos certos, que já estão autorizados, vão sair aí nos próximos meses. Solicitados são concursos que podem sair, mas ainda não tiveram autorização. A gente tem a ANSINE, tem a Biblioteca Nacional, temos a SENSE e PAN, SENEM, IBAMA, IBRAM e mais um concurso do NSS. Aqui para perito está bem adiantado, né? Dizem que vai sair um para analista e técnico, vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Na área da educação, aqui a gente focaliza basicamente secretarias de educação. Tem Santarém, Calcaia, Coronel Fabriciano, Matão, São Paulo e Granja, todos com editais publicados. Com o banco escolhido, a gente tem do Amapá, é a FGV, Nova Iguaçu, RBO e Campo Grande de Instituto Avalia. Com a missão formada, temos Alagoas, Palmas, Teresina e Recife e autorizado temos a de Manaus. Agora para o pessoal do direito, temos com o edital publicado MP do Acre, com vagas para nível médio e superior, procurador da PGE do Rio Grande do Norte. Temos várias PDM, Águas de Lindóia, Calcaia, Mariafé, Maricá, Quatá, São Sebastião do Oeste, Severino de Almeida. Temos o TJ do Amapá, o TJ de Santa Catarina para Juiz, TJ São Paulo para algumas vagas específicas e o TRT11, que é Amazonas e Rondônia. Com o banco escolhido, a gente tem também concurso certo, né? Temos a Defensoria do Amazonas, vai ser FCC, do Rio de Janeiro, FGV, para Defensor do Rio, Defensor também de Rondônia, Sebrasp. MP do Amazonas para promotor Sebrasp, do Tocantins com vagas para nível médio e superior vai ser a Sebrasp também. A PGE de São Paulo para procurador é a VUNESP. TJ Minas Gerais, MS Concursos, Mato Grosso do Sul, FGV, Paraná para Juiz, FGV, Roraima, FGV, Roraima para Cartórios, aqui específico, Sebrasp, e TRF5, que é Pernambuco e BFC. Comissão formada, a gente tem o Ministério da Justiça, STJ, MPU, TSE, Defensoria do Paraná, TJ do Acres, Alagoas, Ceará para Juiz, Paraíba, Mato Grosso para Juiz, Pernambuco e Rondônia para Cartórios. Temos o TRF246, os MPs do Acre, Amazonas, Espírito Santos, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rio de Janeiro para promotor, PGE de Rondônia para técnico analista, do Sergipe para procurador, temos a PGE da Bahia para analista e assistente e temos a PGM do Rio de Janeiro. Autorizados temos a Defensoria Pública da União, PGE Ceará, PGE Roraima, TJ Amapá e Goiás, Goiás não, desculpe, Goiânia, eita, cada vez que está, Goiás, está tocando aqui meu celular, me desconcentrei. E temos o TRT do Distrito Federal em Tocantins. Em estudo temos aqui o TRE Unificado, que eu acredito que vai sair. Vamos para a minha área, Fiscal e Controladoria, edital, publicado, Concursão, CGE do Rio de Janeiro, e vários ISS, Calcaia, Horizonte, Miracema, Quatai e Três Corações. Banco Escolhido a gente tem o ISS de Florianópolis, é a FURB, de Belo Horizonte com Supã e a Cefaz do Acre, a CBRASP. Até aqui são concursos certos. Aqui tem que ficar de olho, porque às vezes os estados autorizam, até fazem comissão, mas acaba ficando num limbo. Então tem que acompanhar as notícias, você pode clicar aqui, se você estiver lá no site dos próximos concursos e ver. Temos CGE Roraima, CGM Fortaleza, Cefaz Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, e TCE Espírito Santo, Paraná e Pará. Autorizados também, tem que dar uma olhadinha, temos a CGE São Paulo e a CS Goiânia, Cefaz Rio de Janeiro e TCE Rio de Janeiro. Na área do Legislativo, várias câmeras municipais, eu não vou citar, são muitas. Com o banco escolhido a gente tem a Assembleia de Roraima, a VUNESP, do Tocantins FGV, do Paraná FGV e de Campinas VUNESP. Comissão formada a gente tem as do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a Câmara de Belo Horizonte. E autorizados temos Goiás, Pernambuco e Rondônia. Por fim, a área policial e militar, temos com o edital publicado, Bombeiros Pernambuco, PM de Minas Gerais, PM de Pernambuco e PM de São Paulo. Banco escolhido a gente tem Bombeiro do Amapá, FGV, de Santa Catarina com Suplã, e do Rio de Janeiro, FGV. Polícia Civil do DF, SEBRASP, de Pernambuco, SEBRASP. Do PM do Amapá, FGV, do Rio Grande do Norte, BFC. E Polícia Científica do Paraná, IBFC. Comissão formada, temos STM, Brigada Militar, IGP do Rio Grande do Sul, Brigada do Rio Grande do Sul, né? Polícia Civil do Ceará, Tocantins e Piauí. PM do Espírito Santo, Tocantins, Roraima e Paraíba. E a Polícia Penal da Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. Autorizados, temos Bombeiros do DF, do Maranhão e de Minas Gerais, Polícia Civil do Pará, PM do Rio de Janeiro, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. E solicitados, aí, temos a Polícia Federal para a área de administrativo e a Polícia Rodoviária Federal para agente e policial rodoviário. Essas são as nossas notícias de hoje, que precisar só chamar. Abração!